Você precisa estar ciente da pessoa em quem você está votando. Se ela é uma pessoa honesta, se é uma pessoa dedicada, se vai realmente bem representar, quais são as ideias dessa pessoa. Tem pessoas que só chegam e pedem o seu voto e às vezes você dá o voto sem ter perguntado nem de onde ela é, de onde você é, onde é que você mora, por que você quer ser candidato, quais são as propostas que você tem. É muito importante, não tem coisa mais importante do que seu voto, porque todas as decisões futuras serão baseadas nesse voto que você vai dar em alguém. Então, até as últimas eleições, tínhamos 108 mil eleitores em Caxias. Esses 108 mil eleitores em Caxias têm o dever de valorizar ainda mais o seu voto. E aí você tem que fazer um estudo apurado das pessoas que estão em disputa e ver a melhor pessoa que pode bem representar você no processo eleitoral. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital. Tchau! Tchau! Amém.